Música Advogado privado na Embarai, Pedro Aparicio, que sua comunidade de Marconi, Hakmata, Kiyofatin, não é na Embarai Bele Resolve o Estado. Más que antes, o Ministro de Justiça, o equipa, que sua comunidade de Marconi defende Katak, que sua comunidade de Marconi no propriedade estadunidense. Más que na quarta-feira, a Embarai Bele Resolve o advogado privado lamenta Katak, que sua comunidade de Marconi e o estatuto que sua comunidade de Portuguesa não é na verdade, mas não é na verdade. Relacionamento de situação que acontece, o advogado privado Pedro Aparicio Moss, que sua comunidade de Justiça, o comandante de Marconi, a defute decisão de Ruma, tem que a mediação de Marconi em Barai, não é na verdade, o público pânico, Katak, que se refere pertence para a Estadunidão. Qual é o problema entre as armas? O que é o Estado que resolve? A Embarai Bele envolve a comunidade. A comunidade, o líder, a autoridade local, você reconhece, você é o seu suco, você é o seu seu aldeia, você é o seu seu posto, você é o seu posto. Você reconhece, senhora Fátima Al-Katiri, agora a comunidade, se torna a comunidade, e o seu suco, se torna a comunidade, você tem que ser o seu posto. Você aceita, você pode ter acesso ao seu suco, quando você está em estado, ou você pode ter acesso ao seu suco, e você pode ter acesso ao seu tribunal. E aí, a autoridade local, reconhece, a sua aldeia, a sua suco, a sua posta, reconhece, Agora a comunidade vai para o Estado, então a comunidade tem que calma, a comunidade tem que calma. Se a comunidade tem que calma, a comunidade tem que calma, o Estado tem que resolver. A comunidade tem que calma, antes do governo do Ministro da Justiça, Manuel Cárceres, atribuiu a despais da família Alcâteria o designado para o referência. Rai Marconi, considerando essa Rai herança, e Nebemaka parte Ruxirainain, e é um momento quando, em 2005, e tinha governo, o contrato de Idaró, a empresa Balon, Nebemaka utilizava Rai Dané. Agora é um momento de Nebemaka, e depois de Itaraló reclamação, vai ir ao governo, então é 2021, na sala, e o governo entrega a fila-fala de Rai Dané, mas iria a Rai Dané, a nessa herdeira, vai ir a propriedade em causa. Relaciono a questão, Nebem, na Embraer Defende, liu-se advogado Sira, e Nebem, Ministro da Justiça, Tiago Amaral, clarifica que, o Estado reconhece que cidadão Timorão, Nebemaka, para o referência, tem que ter tudo certificado na Embraer Original, que é o tempo português no Indonesian. Ministro da Justiça, tem que ter o nome da Rai Estadu. Ministro da Justiça, o Partido Sira, se Sira, é certificado na Embraer Asli, e tem que ter o nome da Rai Dané, que é o tempo português, direto para a Rai, que é o nome da Rai Dané, que é o certificado de carrega, o certificado de carrega, então, você está? E aí, tem a lei, número 13, 2017, com uma definição de titularidade, Benzimóveis, e eu colo, claro, quando o cidadão Sira, Timor, cidadão Timor, mas não é certificado o tempo português no Indonesian, e é o tempo que o Estado reconhece na fatim. Entretanto, advogado na Embraer Lamenta Katak, na Indolos, para ir refere Fatima Al-Katirin. Tomé da Silva, Jacinto Fouca, Jemen.